Para começar, o prefeito de Itabuão da Serra e candidato à reeleição, João Aprigio, foi alvo de tiros na tarde desta sexta-feira na região metropolitana de São Paulo. De acordo com informações da prefeitura local, o carro do candidato foi atingido e ele também acabou sendo atingido no ombro esquerdo. Ele foi socorrido, primeiramente, em uma unidade de pronto atendimento, em uma UPA, depois ele foi levado ao Hospital Albert Einstein, na capital paulista. Aprigio estava retornando de um compromisso de campanha a bordo de um carro blindado com mais três pessoas quando recebeu esses disparos. De acordo com a sua equipe, um outro veículo se aproximou pela lateral e efetuou muitos tiros, possivelmente de fuzil, conseguindo perfurar, inclusive, a blindagem desse veículo onde estava o prefeito. A polícia ainda está em busca dos autores dos ataques. O prefeito, de 72 anos, foi o único a se ferir e encontra-se estável após esse episódio. Segundo a pesquisa Violência Política e Eleitoral no Brasil, foram registradas 373 ocorrências de violência política no primeiro turno, sendo 10 assassinatos, 100 atentados e 138 ameaças, além de 54 agressões. Vamos chamar os nossos comentaristas, eu quero abrir essa rodada de análises com o Roberto Mota ao vivo no Rio de Janeiro. Mota, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você, um episódio que joga a luz sobre algo que nós discutimos aqui nos últimos dias, violência política, suspeitas de ligação entre crime organizado e o processo eleitoral. Claro, vamos aguardar o avanço das investigações e torcer para que o prefeito se recupere o quanto antes. Exato, Caniato. Vamos falar sobre aquilo que a gente pode dizer com relativa certeza. Boa noite a você, boa noite aos meus colegas, boa noite à nossa audiência. Você mencionou uma pesquisa que identificou 373 ocorrências de violência política no primeiro turno. Muito bem. No Brasil se matam mais de 100 pessoas por dia. Então eu acho que esse número 373 não diz muita coisa. Isso é um número alto ou um número baixo? Se você for comparar com o número de homicídios, é um número baixo. Se você for comparar com o número de assaltos, então, não há nem comparação, porque no Brasil ocorrem três assaltos por minuto. Isso de acordo com a única estatística que eu tenho, que contabiliza só os assaltos que acontecem nas capitais. Tem outro aspecto muito importante dessas notícias. Não se trata de violência política. A gente está falando de crime. Isso foi um atentado. É muito importante a gente dar o nome certo às coisas. Isso foi uma tentativa de homicídio. Isso é um crime. A gente não consegue solucionar os problemas a menos que a gente comece a chamá-los pelo nome certo. É isso. Os nossos comentaristas debruçados para tentar refletir sobre esse episódio que aconteceu há poucas horas na região de Itabon da Serra, cidade da região metropolitana. O prefeito, que é candidato à reeleição, sofre um atentado a tiros. Foi atingido no ombro esquerdo. Delegado Palumbo também com a gente. Delegado, seja muito bem-vindo. Ótima noite a você. A gente tem trazido as informações relacionadas à violência política nesse processo eleitoral. Agora, é preciso olhar e refletir sobre esse episódio que aconteceu em Itabon da Serra, porque pessoas indicam que poderia haver algum tipo de conexão com uma ação do crime organizado. Gostaria de escutá-lo. Bem-vindo. Boa noite, Caniato. Boa noite a toda a nossa audiência, a nossa bancada. Eu tenho certeza que o crime organizado está no meio disso. Se alguém tinha alguma dúvida que o PCC está no meio das eleições, está aí a prova. Um carro blindado dificilmente passaria um tiro de revólver ou pistola. Muito difícil. Se varou é porque foi de fuzil. E eu conversei com a presidente do Podemos, a deputada Renata Abreu, e ela me disse que pegou perto da clavícula e se alojou próximo ao pulmão. É gravíssimo isso. Nós temos que nos atentar. Porque se o PCC, se qualquer organização criminosa, qualquer facção, quer entrar na política, já estão, aliás, em algumas cidades, como vereadores, como prefeitos, como deputados, se eles querem entrar, não é para ajudar o povo. É para tomar dinheiro, para lavar dinheiro. Mas onde ele se lava dinheiro, delegado Palumbo, quando o crime entra? Nas empresas de transporte público, que é muito dinheiro de subsídio. Lava-se também nessas unidades gestoras de saúde, que também é muito dinheiro investido em todos os lugares. Asfalto, obras, e tudo. Então, eles perceberam que é um caminho para se lavar dinheiro, para se ganhar muito dinheiro, e eles agem assim. Quando tem um concorrente que está lá disputando a eleição, a reeleição, e corre-se o risco de eles perderem, eles acabam usando esse tipo de suterfúgio. E não venham me falar que não, foi um caso isolado, uma meada. Não. Bandidos que saem de fuzil, e geralmente não vão sozinhos, e dão esses tiros, e tiros em locais certos, na janela, ou na porta, é muito difícil de ser amador. A gente vai continuar tratando desse episódio. Inclusive, a polícia já achou um dos carros envolvidos nesse episódio, o carro dos bandidos, do grupo criminoso, inclusive carbonizado. Carbonizado. Daqui a pouco a gente vai trazer as imagens, e eu chamo mais uma vez o delegado Palombo. O Luiz Felipe Dávila está com a gente? Chamar o Dávila, seja bem-vindo, ótima noite a você. Esse episódio que envolve o prefeito da cidade de Itabon da Serra, que disputa a reeleição, político tradicional, já idoso, acho que mais de 70 anos, sofreu, recebeu um tiro no ombro, estava em um carro blindado, se não estivesse, a situação poderia ter um desfecho muito pior. Mas, enfim, o que é preciso trazer para a gente refletir com o nosso público? Candidato sofrendo um atentado a tiros aqui na grande São Paulo. Dávila. Boa noite, Caniato. Boa noite, delegado Palombo. Boa noite, Mota. E boa noite à nossa audiência. O delegado Palombo acertou na mosca, como um grande especialista no assunto. Isto é a ação do crime organizado. E o crime organizado vem se enfronhando cada vez mais, principalmente na política municipal. Por que na política municipal? Como bem mencionou o delegado Palombo, aí estão grandes meios para se lavar dinheiro. É transporte, é limpeza pública, é contrato público, é saúde, é tudo. Então, o interesse deles não é Brasília, não. Brasília é muito distante e não tem essa lavanderia de dinheiro, não. O que tem aqui no município. Por isso que é em cima de grandes municípios, municípios de médio e grande porte. É isso que interessa. É ali que estão os grandes contratos. Então, tiro difusivo, como bem disse o delegado Palombo, não é coisa de bandidinho, não. É coisa de crime organizado. Isso mostra que se nós continuarmos a cruzar os braços, ou tratar como pouco caso, ou como uma coisa irrelevante, a participação do crime organizado na política só vai piorar, como mostra o México. O México mostra claramente que o crime organizado não só participa de eleições, como assassina candidatos de oposição, como também controla estados e territórios e não deixa ninguém da oposição ir lá disputar a eleição. Nós não podemos chegar nesse ponto, mas o problema é que a gente continua cruzando os braços para esse grande problema brasileiro, que é a expansão do crime organizado nos negócios legais e legais na justiça e na política. Quer dizer, há pouco eu trouxe a informação que a polícia encontrou o carro envolvido no atentado ao prefeito de Itabon da Serra. Nós temos as imagens do carro incendiado. Aí a gente tem a imagem, o carro, um hatch completamente carbonizado. E é preciso entender. E aí uma outra imagem durante o incêndio. provavelmente forçado, eles atearam fogo no veículo para possivelmente não deixar nenhum tipo de pista. E aí na segunda imagem que nós trouxemos, aí sim já houve a ação do corpo de bombeiros ou de populares que ali estavam, ou até o fogo acabou consumindo toda a parte inflamável desse veículo. E a gente pode observar, nas margens do Rodoanel, o carro completamente incendiado. Carro envolvido nesse atentado ao prefeito de Itabon da Serra. Delegado Paulo Lombo, claro que a gente precisa aguardar a perícia, a apuração, o avanço das investigações. Mas quais são as pistas, as sinalizações, quando a gente observa que o carro que participou dessa ação foi encontrado horas depois completamente incendiado? É mais uma prova de que foi crime organizado. O que eles fazem isso? Para não ter a perícia e não pegar nenhuma digital. O bandido, uma hora ou outra, ele coloca a mão no carro, coloca a mão na porta, no volante, no câmbio. Pode cair um cabelo, né? Um fio de cabelo. Exatamente, cai um fio de cabelo. Então, impossibilita da perícia pegar e colher esse material que seria futuramente uma prova, inclusive prova de DNA. É a prova de que é o crime organizado. Vale lembrar que se esse carro não fosse blindado, muito provavelmente a vítima estaria morta. É muito difícil você sobreviver a um tiro de fuzil. Eu falo isso porque um policial da minha equipe tomou um tiro de raspão no braço e ele passou por mais de dez cirurgias. Ficou quase seis meses internado. Quase perdeu a vida várias vezes. Tamanha a violência de um disparo de fuzil. Então, o prefeito já estava, o candidato já estava recebendo ameaças pelo que eu levantei. Estava de posse desse carro blindado. Mesmo assim, foi alvejado. Então, a gente tem que ter uma atenção especial para esse caso. Não é coisa de amador, não, como disse o Dava. Isso é crime organizado. É facção. É gente querendo entrar no poder, eliminando os seus oponentes. Mas estamos a menos de dez dias do segundo turno das eleições, delegado Palumbo. Qual seria o recado? Se essa versão se confirma, se trata-se de uma ação do crime organizado, qual é o recado que a facção quer dar quando atinge o carro onde está o prefeito e candidato à reeleição e chega a atingi-lo no ombro? É um fica esperto ou, na verdade, a intenção seria eliminar o candidato? Não, aí está claro que a intenção era matá-lo. Não conseguiram porque o carro é blindado. Só por causa disso. Não conseguiram. Se o carro não fosse blindado, provavelmente esse tiro, depois que ele atingiu a blindagem, ele perdeu a força e aí conseguiram socorrê-lo com vida. Mas se não fosse um carro blindado, dificilmente ele estaria vivo. A mensagem que o crime quer passar é a seguinte. Nós estamos dispostos a tudo. Nós não temos medo da lei. Nós não temos medo da polícia. Nós queremos o poder e nós vamos conseguir. É isso que é a mensagem que eles querem passar. Agora a gente tem que ver como é que vai ficar o psicológico. Uma pessoa de quase 70 anos, com certeza tem família, não sei se tem netos e filhos. Mas como é que fica o psicológico uma pessoa assim? É muito difícil você conviver com ameaça. E essa ameaça foi real. Haja vista aí, a gente pode citar o exemplo do promotor Linco Gakia, que anda com dezenas de policiais todos os dias. Ele não tem a liberdade para ir no cinema. Ah, mas é bom isso. Não, não é bom. Andar com um monte de segurança nas suas costas é horrível. Não tem nada de bom. É uma necessidade para acabar sobrevivendo. Pois é, só para trazer a informação para a nossa audiência, Taboão da Serra, um município que fica na Grande São Paulo, terá eleição de segundo turno. E o atual prefeito, candidato à reeleição, Aprijo, ele disputa o segundo turno com o candidato engenheiro Daniel, do União Brasil, que inclusive terminou o primeiro turno em primeiro lugar. E o Aprijo, que é um político conhecido, foi inclusive deputado estadual, pegou suplência e integrou uma legislatura da Lespe há alguns anos. Bom, a gente vai seguir acompanhando, monitorando essa situação. Qualquer novidade, a gente vai trazer em primeira mão para você aqui na programação da Jovem Pan News. E a gente vai trazer em primeira mão para você aqui.